Olha, gente, o que eu acabei de comprar. Vamos abrir. Acabou de chegar. Obrigado, Camus. Compramos dois, né? Um pro meu quarto e um quarto do meu filho. Hum, vamos. Abre para nós. Olha o manual, deixa eu ver. Ah, tampinha. Ai, que bonitinho. Será que é por USB? Abre aqui. Ah, é. Temos que pegar o carregador, então. Peguei as minhas. Será que tem que pôr a água primeiro? Vamos ver. Ah, tá falando que é aqui, irmão. Não, peraí. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Coloca. Ah, tá. Se não. Coloca de novo, hein. Aí, tem outro aqui, ó. Aqui. Virar a onça pra trás. Vamos testar, né? Acho que tem lado certo. Não. Esperar um pouquinho. Ah, tá ligado. Ah, já começou a sair. Nossa, que legal! Testado e aprovado, né? Aqui é luz, Mala. Luz. Ai, tem várias cores. Aperta pra ver se tem mais cor. Amarelo, vermelho, azul. Deixa no roxinho. No roxinho. Aí. Ai, que bonitinho. E o reloginho ali, o que que é? Ah, é o timer, será? É. Gente, testado e aprovado. Ai, que bonitinho. Olha o ventilador. Nossa, refresca mesmo. A água tá geladinha, ó. Hã? Pode pôr gelo também no vídeo que a gente viu. Não faz barulho, ó. Olha aí, gostoso. Tem a alcinha. Testado e aprovado. Quem gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe e se inscreve no meu canal. Tchau. Tchau.